Série Evolução da Vida Nós estamos nessa série acompanhando uma gestação de uma paciente desde 4 semanas, quando ainda era uma pequena vesícula ali, a gestação e vamos acompanhar até o nascimento, até o último exame, antes do parto naturalmente Hoje está com 16 semanas, nós vamos acompanhar já um desenvolvimento maior vamos perceber que há um preenchimento de gordura um pouco maior em volta do neném o neném vai ganhando mais peso, a mamãe já começa a perceber o desenvolvimento geral do corpo Então vamos aqui às imagens do neném Aqui estão vendo o útero, o fundo, o colo do útero aqui A nuca do neném, os lábios, o queixo, a orelha, o corpo, a coxa, perna, o pé O braço, o abdômen Essa parte homogênea, claro, aqui é tudo placenta e o escuro ao redor do neném é tudo água, líquido amniótico O neném de cabeça para baixo, o neném cefálico Reparem aqui o maciço facial Esse aqui é o maciço facial O pálato do neném Bem fechadinho, mostrando que o céu da boca está fechadinho Reparem os ossos também já começam a ficar bem mais visíveis Fica bem mais branquinho aqui, onde tem osso Fala mozinha, dando um tchauzinho para nós Oi, oi mamãe Oi Alguma coisa diferente essa semana? Então percebi que meus peitos estão mais inchados Certo Ainda continuo sensíveis, não sei se pelo fato de eu amamentar A minha filha O abdômen mais inchadinho Eu percebo que parecem umas tremidinhas Não sei se é ele ou se é a parte da minha barriga mesmo Mas a barriga está mais inchadinha também Você está amamentando ainda, certo? Sim, estou amamentando O obstetra comentou alguma coisa, falou alguma coisa para você sobre tirar essa amamentação Já que você está formando outro neném Como a minha gravidez é baixo risco, não há necessidade de tirar Ah, não tem necessidade Não, nem no pós-parto não há necessidade É, até o parto pode continuar amamentando? Continua, a vida que segue, normal Porque o risco que o pessoal comenta é em relação à liberação de oxitocina Porque daí acaba tendo contrações uterinas Sim, sim Mas, durante o ato sexual, também tem contrações uterinas Sim, sim Então, a partir do momento que é uma gravidez de baixo risco Pode continuar amamentando E o leite não vai ter alteração na qualidade também, né? Perfeito, perfeito Aqui estamos na região do crânio do neném Os hemisférios simétricos Essa parte mais branca é o plexo coroide Estamos vendo um pouquinho mais detalhes aqui dentro da cabeça do neném Essa parte aqui é o plexo coroide, ó Perfil do rosto A nuca Vamos diminuir um pouco o zoom aqui Aqui a coluna, reparem Logo o anterior está o coração Essa parte mais colorida aí, o coração Bem, rítmico o coração Nesse instante a frequência está em 141 Eu vejo muitas mães Elas Essa mãe aqui, ela está vindo aqui com frequência Mas outras mães que veem com Assim, de vez em quando só vê Quando ouve o coração Você vê que Elas se emocionam, sabe? É bem gostoso ver isso aí Os pacientes Assim, ficarem com os olhos marechados Tentabilidade, né? Ah, exatamente Porque quase não sente mexer nessa fase Então, ao ver, larga a emoção E quando escuta Algumas são mais auditivas, né? Você sente que é uma emoção Não só da mãe Quanto também dos acompanhantes Que vêm ali Que falam Poxa vida, que legal É gratificante também fazer outra ação Eu gosto, né? De sentir, assim A emoção dos pais Eu gosto de ver e sentir também Que não é Que é um negócio que mexe mesmo, né? É filho Alguma coisa vai continuar A partir deles É um negócio muito interessante Até a hora do doutor Enche de lágrimas Olha só, gente Tá cheio de lágrimas O que é isso? É que caiu um cisco aqui no meu olho, pessoal Caiu? Não, mas é emocionante mesmo, pessoal Repara aqui Também dá pra gente ouvir a batida do coração do nenê No cordão Esse brilho que a gente vê no cordão umbilical É do coração do nenê, ó Fica bem rapidinho, né? A frequência Esse aqui já é xixi Bexiga da mãe É essa aqui, ó É a bexiga da mãe Tá perfeita, a bexiga É perfeita Só que o meu anjo tá começando a ficar apertado aqui Começou a encher Tá bem tratadinho, né? Muito bem Você, gestante Sempre ingerindo bastante líquido, viu? Porque o organismo trabalha melhor Com mais líquido Inclusive eu percebo Um leve aumento Da quantidade de líquido amniótico Pelo índice do líquido amniótico Quando a mãe tem o hábito De ingerir bastante líquido A gente percebe que É ficar maior nesse índice E quando a mãe Ela até fala Ah, realmente eu tomo muito pouca água A gente vê que o líquido Dá uma abaixadinha Então Sempre ingerindo bastante líquido Neste instante O seu nenê já está com 16 semanas Está com 190 gramas Está com 16,5 centímetros Quase 17 centímetros De estatura Já o nenê 190 gramas Vamos então Aqui ao olho do olho volumétrico Repara aqui A cabeça do nenê Isso aqui é moleira A moleira está aberta ainda Então Na hora que reconstruiu Aparece aqui A moleira aberta aqui Aqui os olhos Nariz, a boca Queixo, peito Tem um braço aqui Outra mão aqui Olha lá o nenê Bem legalzinho Muito obrigado Mais uma vez Obrigado aqui A nossa paciente Que está gentilmente Vindo aqui acompanhar Semanalmente Nessa série A vocês Pela companhia Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Se você curte Esse tipo de conteúdo Eu te convido A dar um like E se inscrever E se inscrever em nosso canal Semanalmente Nós estamos postando aqui Vídeos E matérias Sobre o universo Da mulher e da mulher grávida Do mundo da gestação Muito obrigado Até a próxima transmissão Até a próxima transmissão